Robert Valqueiroz, vereador de Terezina, que é do União Brasil, fala da possibilidade de assumir uma Saad após a divisão da Saad Sudeste. O Lorde Eliezer Rodrigues está ao vivo. Traz o Eliezer aqui ao vivo. Para falar dessa divisão, está aí Eliezer Rodrigues. Prazer recebê-lo, Eliezer. Boa tarde. Boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eliezer, aquela divisão, vou dizer de novo aqui, porque a gente tem que, como é que se diz, assumir aqui. Nós já havíamos falado disso, faz tempo, de que haveria a possibilidade de divisão das Saades. Depois, o prefeito confirmou que ocorreriam as divisões. E aí, agora, nós estamos naquela fase, Eliezer, de discussão. Vai dividir a Saad, começando pela Sudeste, vai falar agora, e as consequências políticas dessas divisões. Mas, antes, eu quero saber de você. Como é que está a expectativa aí do vereador para a possibilidade de assumir esse novo espaço que surge com a divisão da Saad Sudeste? Douglas, mais uma vez, boa tarde a todos. Para o vereador, Robert Raul Queiroz, é um ganho político. É uma estrutura mais de trabalho à sua disposição. É interessante a gente destacar essa preocupação do prefeito Doutor Pessoa, de, neste ano de 2023, nessa fase pré-eleitoral, fazer uma nova reforma administrativa na máquina pública no Palácio da Cidade. O objetivo é descentralizar a gestão, tentar estender o braço do poder público para as comunidades mais distantes, ou mais periféricas, ou menos contempladas, e, ao mesmo tempo, agregar lideranças políticas. Agregar à sua gestão nomes, pessoas que tenham condições de colaborar com o grupo político liderado pelo prefeito Doutor Pessoa. Então, daqui para frente, nós vamos ver esse movimento de cargos sendo cedidos a vereadores, de secretários de Saad, como pré-candidatos a vereador também, porque tem a estratégia majoritária, a princípio, o prefeito é o candidato à reeleição, e tem também o campo proporcional. É preciso uma chapa forte de vereadores, do Republicanos, exatamente, que é o partido do prefeito, para entrarem de forma competitiva nas eleições municipais do ano que vem para a Câmara Municipal de Terezina. Então, para o vereador Robert Val, é um ganho, é alguém que já está na base do prefeito Doutor Pessoa, é alguém da região sudeste, é um vereador titular no município de Terezina. Se ele for, Douglas, chamado para a Saad, logo um suplente pode assumir vaga, um suplente do União Brasil, que a gente pode até confirmar o nome de quem é, e esse suplente já passa a ser também aliado de Doutor Pessoa, essa é a regra, ou seja, é uma liderança a mais, no lado do prefeito, para fortalecer as ações do grupo. Então, hoje pela manhã, nós conversamos com o vereador Robert Val Queiroz, para saber dele, como seria essa divisão em termos territoriais, e se realmente ele recebeu esse convite, se não é só uma especulação. Vamos ouvi-lo. Conforme já especulado pela imprensa, sempre houve um desejo do prefeito de fazer essa divisão da região, como já foi dito, uma cidade, tem um número de habitantes muito grande, considerada uma cidade hoje dentro, e aí, com certeza, ele deve saber o que faz, e com certeza, melhorar mais ainda as obras, melhorar mais ainda a celeridade nessas obras da região do Odisseu, não só de lá também, mas de toda Terezina. Como foi feito na Norte, da mesma forma que foi feito na Norte, seria feito na região Sudeste, como poderia ser feito na Zona Sul, e outras de acordo com a vontade dele. O marco de divisão seria onde, o ponto de referência? A avenida principal do Odisseu, né, a avenida principal do Odisseu, e chegando do Tancredo Neves ali, pegando a BR, entrando na avenida principal do Odisseu, entrando ali pelo Parque Progresso, entrando naquela Parque Progresso, saindo ali no Monte Oreb, interligando com o PSH Taboca. Douglas, o vereador Robert Val, está muito disposto a colaborar, fazendo parte da equipe do prefeito Doutor Pessoa. É um aliado de primeira hora que deve se manter junto na gestão da Prefeitura de Terezina. Agora, a Saad Sudeste atual era comandada pelo vereador Zenito, que voltou para a Câmara Municipal. Está lá no Parlamento Terezinense, cumprindo as suas atribuições no Poder Legislativo, e até agora não disse se volta. A princípio, ele ficaria com uma Saad mais ligada à área urbana do Grande Disseu, e esse trecho cedido ao vereador Robert Val seria mais ligado à zona rural. Seria basicamente essa divisão, um trecho mais distante da concentração urbana da zona sudeste de Terezina. Mas a gente sabe que, de fato, a zona sudeste é a mais populosa, é muito grande, não seria motivo de dissensão. O ponto é, será que Zenito continua? Será que Zenito não vai seguir os planos do vice-governador Temístocles, que é o seu grande orientador na política? É preciso saber se o prefeito Doutor Pessoa vai continuar contando com essa força ou não. Caso contrário, é espaço para mais um novo aliado. Enquanto uns podem sair da gestão, outros podem ingressar também, entrar para as fileiras do Palácio da Cidade e já contribuir para 2024, Douglas. Nós vamos preparar essa... Você pesquisa aí para a gente trazer na política do dia quem seria o suplente do União Brasil? Porque, em tese, o União Brasil é oposição ao prefeito Doutor Pessoa, o partido União Brasil. Vai ser, inclusive, oposição nas próximas eleições. Então, esse nome que vai assumir do União Brasil, vai ficar alinhado com o Palácio da Cidade ou vai fazer oposição? Pessoalmente pode ficar. É, pode ser, pode ser. Porque não adianta uma composição como essa, por exemplo, para acomodar o vereador Robert Val e todo o seu time, e você perde uma vaga na Câmara, você leva para a Câmara alguém que vai fazer a oposição. Perde um voto lá. Perde um voto para a Câmara. Lembrando que o líder do prefeito, o vereador Antônio Zé Lira, nesse processo de remontagem da base do prefeito, numa recontagem, eu disse que, você lembra que ele falou que tinha 16, né? Eram 16. Isso. É, 16 não é um número confortável. 16 de 29 não é um número confortável. Se que cobre a Câmara todo dia, especialista no assunto, é um número complicado. 21, 22. É uma maioria difícil de se trabalhar. É, 21, 22 é um número já razoável. Então, ele teria que conseguir aí mais 5 ou 6 vereadores para dizer, efetivamente, esses vereadores são da base. Agora vem a outra incógnita, que é o vereador Zenito. O vereador Zenito, para quem está nos acompanhando, sabe, ele vai seguir o que determinar o vice-governador Temístico Clis Filho. Sempre. E o vereador Zenito, como vai obedecer e vai seguir o que disse o vice-governador Temístico Clis Filho, o MDB provavelmente terá um candidato ou apoiará um candidato de oposição. Entendeu? Exatamente. Então, dificilmente o vereador Zenito vai ficar à base do prefeito, Alias, pelo raciocínio lógico. Dificilmente ele vai ficar. Então, é um outro ponto que o doutor Pessoa tem que se preocupar. Porque Joaquim Caldas é do MDB, mas diz que fica com o doutor Pessoa, não é isso? Exatamente. É alguém que já tem estado com o prefeito de Terezina, contribuído com o seu projeto político e assim deve permanecer. Mas Zenito não. Zenito segue o vice-governador Temístico Clis Filho. Exatamente. Já tem prazo, Alias, para essa divisão acontecer oficialmente, para que tudo isso comece a funcionar? Douglas, hoje mesmo nós conversamos com o prefeito doutor Pessoa e ele confirmou que haverá divisão da Saad Sudeste. E uma tendência de divisão da Saad Sul. A Saad Sudeste certamente ele confirmou, em palavras diretas, que será dividida, já para contemplar esses aliados políticos que querem uma capacidade de trabalho maior. É esperar a reforma administrativa, a mensagem ser encaminhada à Câmara Municipal de Terezina, para apreciação e aprovação dos vereadores. Agora, a Saad Sudeste tem esse outro componente, né, aliás, que é o componente político. Lá está o deputado estadual licenciado Jeová Alencar. Exatamente. E a situação já não é mais tão fácil quanto se pensa.